Fala meus queridos, professor Andrei aqui na área, muito boa noite, satisfação aqui estar com vocês, queria mandar um abraço aqui para a galera aqui de São Pedro do Piauí, galera aí, todos conectados aí, né? Então meus queridos, primeiro nós vamos aqui dar continuidade sobre esse tópico bastante importante que é função afim, constantes e lineares. E hoje nós iremos resolver muitas questões envolvendo o quê? A taxa de variação, que é o tópico. Professor, mas a gente já viu algumas questões, já vimos nos gráficos, verdade, com certeza. E essa parte aí da taxa de variação, que é o nosso coeficiente angular, coeficiente linear, vocês vão sair aqui da primeira série, né, esse ano, com essa parte desse conteúdo bem afiado, bem, como diz assim, memorizado, bem fixado. E outra, é um tópico, como eu já disse para vocês, bastante cobrado no nosso vestibular. Nosso maior vestibular, que é o Enem. Beleza? Professor, e como é que o Enem gosta de cobrar esse tipo de questão? Gente, o Enem gosta muito. Inclusive, nós vamos resolver, já resolvemos questões com gráfico, envolvendo função afim, função constante, lineares. E, como eu já disse, com gráficos. Beleza? Professor, mas o que é que eu tenho que saber? Qual é a bagagem que eu tenho que ter em relação à função afim? Vamos focar muito hoje, o quê? Na taxa de variação, análise e interpretação de gráficos e muitas resoluções de questões. E na próxima semana, para a gente finalizar nosso mês de agosto, falando ainda sobre essa parte de função afim, vamos falar de raiz de uma função. Inclusive, eu sei que você já sabe o que é aquela raiz. Por que que é a raiz? É aquele pontozinho que toca em algum lugar em um dos eixos. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Função afim. Gente, toda função do primeiro grau, toda função afim, ela tem a seguinte lei de formação. F de x é igual a x mais b. Quem é o nosso a? Gente, o a é chamado coeficiente angular. E o b é chamado de coeficiente linear. Porque tem questões que ele fala, determine o coeficiente angular, determine o coeficiente linear. Então, tem que saber quem são esses pontos aí no gráfico também. Beleza? Outra coisa. Gente, a função afim, a função do primeiro grau, né? Também conhecida. O gráfico é uma reta. Na hora que tu vê na questão e o gráfico ele for uma reta, tu já sabe que tá falando de quê? De função afim. Outra coisa. Olha aqui, como eu falei pra vocês, né? Aquele ponto, a reta, quando ela toca o eixo x, é chamado o que? O zero da função. Que é também chamado raiz da função. Que é menos b sobre a. A reta, quando ela toca o eixo y, ela é chamada de coeficiente linear, que é o bzinho lá da minha função afim. Beleza? O que mais, professor? Outras informações que eu quero tirar, que eu tenho que saber. Só quando é que uma função é dita crescente? Quando é que uma função é dita crescente? É quando o a, que é o nosso coeficiente angular, ele é positivo. Ele é maior do que zero. Beleza? Professor, e como é que é o gráfico? O gráfico, o formato do gráfico é esse. Que é, como disse, vai crescendo a minha reta. Olha, observe esses pontos aqui, que eu sempre vou pedir pra ficar ligado nas questões. Qual é? Quem toca o eixo y, até falei pra vocês, quem é? Coeficiente linear. Quem toca o eixo x é chamado de quê? Coeficiente raiz ou zero da função. Professor, mas como é que eu identifico o coeficiente angular na função? E isso eu consigo identificar ele onde? A taxa de variação. Entre essa reta, ela forma um ângulo bem aqui com o eixo x. E a tangente desse ângulo é o quê? É o nosso coeficiente angular. Que dá pra gente encontrar pelo método geométrico, que é cateta oposto, cateta de a7. E também pelo método algébrico, que é delta y sobre o delta x. Vamos fazer aqui muitas questões usando essa taxa de variação. Agora, uma função, ela é dita decrescente quando o nosso coeficiente angular, que é o a, ele é menor do que zero. Professor, como é que é o formato do gráfico? Tá aqui o formato do gráfico. E aqui, decrescente, observa a mesma coisa, ó. Tocou o eixo y, quem é? É o coeficiente linear. Tocou o eixo x, quem é? É o zero, ou a raiz da função. E aquele ângulo que a reta forma com o eixo x, é o quê? A tangente dele é o nosso coeficiente angular. Então, bora relembrar aqui de novo. Professor, como é que eu vou encontrar o coeficiente angular? É o delta y dividido pelo delta x, que é chamado a nossa taxa de variação. Professor, o que é que é isso? É o y menos y, zero, dividido por x menos x, zero. Beleza? Agora, bora relembrar, próxima semana também nós vamos enfatizar muito bem sobre essa parte aí de raiz da função. Como é que eu vou encontrar a raiz dessa função? Eu vou pegar a minha função, 2x menos 35, e vou igualar a zero. Agora, passo o menos 35 para lá, 2x é igual a 35, x é igual a 35, dividido por 2, e o x é igual a 17,5. Beleza? Esse 17,5 é aquele ponto que toca o eixo x, que é o zero ou a raiz da função. Bora lá, outra funçãozinha aqui. Nessa daqui, ele quer saber a raiz da função e o coeficiente angular. Bora primeiro encontrar a raiz da função. Então, vou pegar a nossa função, menos 6x mais 18, igualar a zero. Fica menos 6x, igual a menos 18. Multiplica tudo por menos 1. Fica 6x igual a 18, x igual a 3. Esse 3 é o quê? É chamado a raiz, ou o zero da função. Pessoal, mas como é que eu vou identificar agora, quando eu tenho uma função nesse formato, identificar quem é o coeficiente angular? Tu tem que lembrar lá da lei de formação que eu falei lá no início da aula. Então, f de x é igual a x mais b. Então, aquele termo, aquele coeficiente que está multiplicando x, a nossa variável aqui, é o coeficiente angular. Então, quem está multiplicando aqui, quem é? É o menos 6. Então, o coeficiente, que é o nosso a, ele é igual a menos 6. E a gente nem fez cálculo, né? Ele já está no formato, corretido até na posição correta, da função afim. Beleza? Professor, se na questão perguntasse, quem é o coeficiente linear? Gente, o coeficiente linear é aquele termo independente, não tem ninguém multiplicando ele lá. E no caso aqui, o b seria 18, que é aquele termo fixo, né? Agora, nessa daqui, ele quer saber a raiz da função. Então, eu vou pegar 2x mais 7 e vou igualar a zero. Fica 2x igual a menos 7 x é igual a menos 3,5 Beleza? Esse menos 3,5 é aquele ponto que toca o eixo x. É aquele ponto que zera a função. Professor, nessa função, quem é o coeficiente angular? É o 2. Você está multiplicando x. Quem é o coeficiente linear? É o 7, que é aquele termo independente. Beleza? Bora pra cima. Nesses outros exemplos aqui, ele quer saber o quê? Eu tenho essa minha função, ele quer saber o f de 1. Gente, o que é f de 1? É tu pegar a tua função. Onde tiver o x, tu vai substituir por 1. Então, quem vai ser o f de 1? Vai ficar menos 2 vezes 1 mais 3. f de 1 é igual a menos 2 mais 3. Lembra aí do jogo de sinal. e, coincidentemente, o f de 1, o resultado também dá 1. Beleza? Vou dar aqui um abraço para o Vitor. Muito bem, Vitor. Seja bem-vindo aí. Agora, eu tenho essa minha outra função, que é f de x igual a 4x mais 5. E, ele quer saber o valorzinho de x quando o f de x for igual a 7. Beleza? Aí fica 4x mais 5 igual a 7. O que é que eu vou fazer? Esse 5 eu vou passar para o outro lado, para o outro membro. Ele vai o quê? Muda o sinal. Fica 4x igual a 2. Por quê? 7 menos 5. Quem vai ser o x é 2 sobre 4, que é 1 meio. Ou, também, 0,5, que é a mesma coisa. Beleza? Continuando aqui. Nessa questão aí, o exemplo clássico, vamos fazer várias questões também nesse estilo, contextualizada, questões com gráfico, questões onde a gente der dois pontos também, como essa daqui. E, eu vou dar aí para vocês dois minutinhos aí na tela para vocês resolverem essa questão 6. 6. tchau. 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 bora lá, bora lá, né? Então, gente, aqui é um exemplo clássico, né? Sobre essa parte aí de função afim, função do primeiro grau. E, o que é que nós vamos fazer aqui? Professor, o que é que eu tenho que fazer aqui? Onde, se eu tenho aqui dois pontos e ele pede para escrever a função. Professor, o que é que é escrever a função? Nós temos que identificar quem é o A e quem é o B. Então, o coeficiente angular A e o linear. Bora lá, pessoal, como é que eu vou fazer esse tipo de questão? A gente, eu vou fazer aqui de dois modos. Eu vou fazer usando o sistema de equação. Como é que é o sistema de equação? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lembrando que esse que está dentro aqui, ó, é o X e esse outro aqui é o Y. Aqui é o X e esse outro aqui é o Y. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer com esses dois pontos? Vou substituir na minha função. Bora lá, onde tiver X, eu vou substituir por 1. Fica A mais B igual a 5. Agora, eu vou substituir o outro ponto. fica menos 3A mais B igual a menos 7. Agora, nós estamos aqui com um sistema de equação. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, vou pegar e eliminar uma das duas aí, na verdade. Ou elimino ou elimino o A ou elimino a variável B? O que é que eu vou fazer? Vai ficar mais fácil. Vou multiplicar aqui por menos 1. Resolhe, por que você vai multiplicar por menos 1? Para uma ficar positiva e outra negativa, a gente poder o quê? Cancelar. Aí, como é que ficou agora aqui? Fica menos A menos A menos B igual a menos 5. Aqui fica menos 3A mais B igual a menos 7. Beleza? Agora, nós vamos usar aquele método que nós estamos fazendo aqui, chamado método da adição. eu posso cancelar aqui esse com esse, um positivo e outro negativo. E agora, vamos resolver esses dois. Menos A com menos 3A dá menos 4A. Menos 5 com menos 7 dá menos 12. Multiplicando tudo aqui por menos 1, quem vai ser o nosso coeficiente angular? Menos 12 por menos 4 dá 3. Acabamos de encontrar o nosso coeficiente angular. Pessoal, como é que eu vou descobrir o B agora, o coeficiente linear? Você pega qualquer uma das duas equações e substitui o A por 3. Vou substituir lá na primeira. Fica 3 mais B igual a 5 o B igual a 2. Beleza? Pronto, já conseguimos identificar, já encontramos o A e o B. Agora, nós vamos fazer o quê? Montar a nossa função. Fica F de X é igual a 3A mais 2 e escrevi a minha função afim, minha função do primeiro grau. Beleza? Agora, professor, o que é que eu vou fazer agora? Bora continuar, né? Olha aí, a letra B, questão aqui do mesmo estilo, onde ele me dá dois pontos e pede para escrever essa função afim. Vocês vão sair daqui afiado e agora, nessa letra aqui, eu vou usar outro método, vou usar o método que é da taxa de variação. Beleza? Vou dar aí dois minutinhos na tela para vocês tentarem resolver a letra B. tchau. 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 Bora lá, né? gente, agora, essa daqui, eu vou responder usando agora o método chamado da taxa de variação. Pessoal, como é que é esse método? Primeiro, nós vamos encontrar o coeficiente angular, só que lá no exemplo anterior, a gente também encontra o coeficiente angular. Só que isso aqui, eu creio que vocês vão achar até melhor. Beleza? Como assim, professor? Vamos pegar esses dois pontos. Nós temos aqui o ponto menos 1 e 7 e eu tenho aqui o outro ponto que é o 2 e 1. Beleza? Agora, como é que eu vou encontrar o coeficiente angular? Através da taxa de variação, que é o Δy dividido pelo Δx. Beleza? Lembrando, eu sei que vocês sabem. Vamos identificar. Nós temos aqui um x e o y e aqui nós temos um x e o y. Primeiro é o x e depois é o y. Agora, vamos usar quem é a taxa de variação, que fica 1 menos 7 sobre 2 mais 1. Porque fica 2, né? E menos, menos 1 que vira mais pelo jogo de sinal. Aqui vai ficar, ó, menos 6 dividido por 3. O a é igual a menos 2. Encontramos aqui o coeficiente angular. Professor, como é que eu vou encontrar agora o outro? Tu já tem a tua função assim, né? f de x que é igual a menos 2x mais b. Falta só a gente encontrar quem? o b agora. Como é que eu vou encontrar? Eu pego qualquer um desses dois pontos e substituo na função. Fica 1 é igual a menos 2 vezes 2 mais b. Fica 1 é igual a menos 4 mais b. Passo menos 4 para lá, o b é igual a 5. Pronto, encontramos dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Quem vai ser a nossa função? Fica f de x é igual a menos 2x mais 5. Montamos a nossa função a fim. Beleza? e se a questão vamos soltar essa função é crescente ou é decrescente? Quem vai dizer isso aí é o coeficiente angular. Se vocês observarem o coeficiente angular ele é negativo. Beleza? Menos 2 é decrescente. olha aqui letra C também aqui no mesmo estilo vamos fazer aqui usando o que? Professor eu gostei mais da taxa de variação a gente fazendo essa questão professor eu prefiro fazer usando um sistema de equação gente qualquer um dos dois o que você achar melhor para resolver está ótimo todos os dois são vários todos os dois encontram e chega no mesmo resultado vamos aqui de novo a taxa de variação pessoal como é que eu vou fazer de novo pega os dois pontos aqui eu tenho esse ponto aqui que é 1 e 5 e eu tenho esse outro ponto que é menos 2 e menos 4 beleza? vamos usar a taxa de variação nós temos menos 4 menos 5 que é o delta y sobre menos 2 menos 1 que fica menos 9 dividido por menos 3 o nosso coeficiente angular é igual a 3 positivo que menos com menos é mais agora como é que nós vamos encontrar o outro coeficiente? nossa função é essa f de x é igual a 3x mais b vou pegar um dos dois pontos e substituir fica 5 é igual a 3 vezes 1 mais b quem é o b? 5 menos 3 o b é igual a 2 montamos aqui a nossa função f de x é igual a 3x mais 2 beleza? montamos a nossa função afim nossa função do primeiro grau essa função agora aqui pessoal ela é o que? ela é crescente porque o nosso coeficiente angular ele é positivo beleza? deu pra memorizar deu pra aprender usando esse método que é o da taxa de variação encontramos coeficiente angular e depois vamos atrás do coeficiente linear agora vamos para as questões de vestibulares bora lá gente uma questão aqui do ENEM digital 2020 pra vocês verem como esse tópico esse conteúdo é bastante recorrente na nossa provinha no nosso maior vestibular uma fatura mensal de água ela é composta por uma taxa fixa independentemente do gasto mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico o gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro representando uma semirreta observa aqui o gráfico é uma reta a gente já sabe que está tratando de que de uma função afim uma função do primeiro grau bora pra pergunta observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metros cúbicos dobrou em relação ao mês anterior então será 7 metros cúbicos em novembro como vocês podem ver aqui então lá em dezembro vai ser o que 14 na verdade porque dobrou é 2,17 e ele quer saber o valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro beleza então bora como é que vamos fazer aqui professor gente dá pra gente fazer usando um método um estilo bem prático para a gente resolver esse tipo de questão qual é tu já sabe que quem toca o eixo y tu já sabe que é quem o coeficiente linear tu já sabe que o b é igual a 17 beleza pessoal qual é a outra coisa que eu vou fazer gente agora tu tira um ponto aqui do gráfico tu tem esse ponto aqui 7 e 42 vírgula 20 o que é que não vamos fazer todos nós sabemos que a função afim a função do primeiro grau ela tem esse formato f de x é igual a x mais b vou subir e estudar fica 42 vírgula 20 é igual a 7a mais o valorzinho fixo que é o b que é 17 7a é igual eu vou encontrar o coeficiente angular que é o azinho quanto é 42 vírgula 20 menos 17 dá 25 vírgula 2 quem vai ser o coeficiente angular 25 vírgula 2 dividido por 7 que dá 3 vírgula 6 olha aí olha como é verdade nós encontramos nosso coeficiente angular ele é positivo e esse gráfico aí na questão ele tem um comportamento de quem de uma função crescente porque o nosso a é positivo então bora montar a nossa função agora fica f de x é igual a 3 vírgula 6x mais 17 17 pensei qual é a pergunta da questão é lá no outro mês de dezembro ele disse que dobrou se era 7 agora vai ser quanto 14 quando for 14 metros cúbicos tu vai pagar quanto essa é a pergunta então vamos substituir o x por 14 fica 3,6 vezes 14 mais 17 multiplicando aí 3,6 vezes 14 dá 50 vírgula 4 mais 17 que dá 67 vírgula 4 é o tanto que a pessoa vai pagar aí no mês de dezembro 67 reais e 40 centavos bora ver as alternativas aqui 67 reais né gente 67 reais tá o que é superior a 65 e inferior a 70 com certeza que é a letra A nessa primeira questãozinha do Enem digital questão muito interessante bem recente sobre função afim beleza aqui é outro estilo de questão como até falei comentei muito com vocês que é envolvendo essas locadoras de carro que João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia em duas locadoras João alugou o carro na locadora aqui Arquimedes e ele cobra 80 reais a diária mais 70 centavos por quilômetro percorrido Pedro alugou na locadora Báscara não é isso? que é 50 reais mais 90 centavos por quilômetro percorrido ao final do dia João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação ele quer saber quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram gente primeiro nós temos que montar a nossa função qual é a função aqui do João? é 0,70x mais 80 que é o valorzinho fixo e o Pedro é o que? 0,90x mais 50 beleza? o que é que eu vou fazer com essas duas funções? eu vou igualar então fica com 0,90x mais 50 é igual a 0,70x mais 80 eu vou igualar e vou encontrar o valorzinho de x passa pra cá o 0,70x fica 0,20x é igual a 30 quem vai ser o x? 30 dividido por 0,20 anda duas casas aqui ó dividido por 20 que o x que o x vai ser igual a 150 km então eles vão ter que percorrer 150 km o nosso x aí que eu chamei é a quantidade de km percorrido só tem uma alternativa que tem x igual a 150 pra letra A e eles vão gastar quanto? 185 professor mas se eu tivesse outra alternativa que tivesse 150 também aí tu pegava os 150 e ia substituir em qualquer uma das duas equações das duas funções beleza? beleza? próxima questão olha aí a gente já fez várias questões aí nesse estilo onde ele me deu os pontos não foi gente boa já deu os pontos bonitinhos ali e na questão ele pertence a esse gráfico que é essa função f de x igual a x mais b nós todos sabemos que esse é o formato é a lei de formação de uma função do primeiro grau uma função afim ele quer saber o valor de a mais b então fica primeiro eu vou encontrar o a como professor delta y dividido pelo delta x que é chamado o que? taxa de variação que fica bora lá menos 2 com menos 2 sobre 4 menos 2 delta y pelo delta x que fica menos 4 dividido por 2 o nosso coeficiente angular é igual a menos 2 mas como é que eu vou encontrar agora o b bora lá o b fica f de x é igual a menos 2x mais b agora eu vou pegar qualquer um desses dois pontos e substituir na minha função fica 2 é igual menos 2 vezes 2 mais b aqui dá menos 4 que vai para o outro lado o que? mais 4 e 2 mais 4 dá 6 acabou? ainda não a questão quer saber o valor de quem? o valor de a mais b vamos agora resolver essa expressão a mais b vai ser o que? menos 2 mais 6 a pessoa é 8 não meu filho presta atenção onde? no jogo de sinal onde menos com mais subtrai e repete o sinal do maior que no caso aqui vai dar 4 com certeza aí é a letra 6 beleza? então é um estilo de questão aí que até nós fizemos algumas bem parecidas e dá para a gente resolver como? usando o método aqui da taxa de variação ou como eu já fiz também lá no comecinho da aula usando um formato de sistema de equação que pelo sistema de equação você pode fazer o que? usando é o método da adição ou o método da substituição que é onde a gente vai montar o sisteminha e nós vamos encontrar o valorzinho de quem? o valor do a e do b o a ele é chamado o que? coeficiente angular e o b ele é chamado coeficiente linear outra coisa também que é para a gente continuar aqui na próxima aula gente o coeficiente linear na hora que tu vê uma questão com gráfico é aquele ponto é aquele coeficiente que toca o eixo y tocou o eixo y você já sabe que está falando de quem? coeficiente linear isso aí o coeficiente angular o que ele vai me dizer na questão o angular é o a reta ela forma um ângulo com o eixo x e a tangente daquele ângulo é o nosso coeficiente angular outra coisa quem toca o eixo x é chamado o que? zero ou a raiz da função beleza? isso foi o top foi o tema da nossa aula nossa primeira aula de hoje essa parte de função afim constantes lineares beleza? daqui a pouquinho nós iremos retornar fazendo aí muitas questões sobre esse tópico aí beleza? forte abraço e até daqui a pouco a próxima Tchau, tchau.